Jornalvela ao vivo pra vocês, Sofrência! Na sofrência, agora estou Tô ligando pro meu grande amor Ela não atende Fico pensando por que Se está com outro Pra me fazer sofrer Não disseste Quando retorna Pelo GPS Também nada informa Tempo fechado Sem chance nem um sinal Juízo bolado É um desprezo total Quer saber, vou desligar Voltar pro bar e lá vou beber Pra você, não vou mais ligar Não vai adiantar se não vai me atender Quer saber, vou desligar Voltar pro bar e lá vou beber Pra você, não vou mais ligar Não vai adiantar se não vai me atender Quem sabe amanhã, talvez, eu encontre você Sofrência Sofrência Não deserte Quando retorna Pelo GPS Também nada informa Tempo fechado Sem chance nem um sinal Juízo bolado É um desprezo total Quer saber, vou desligar Voltar pro bar e lá vou beber Pra você, não vou mais ligar Não vai adiantar se não vai me atender Quer saber, vou desligar Voltar pro bar e lá vou beber Pra você, não vou mais ligar Não vai adiantar se não vai me atender Quem sabe amanhã, talvez, eu encontre você Quem sabe amanhã, talvez, eu encontre você Quem sabe amanhã, talvez, eu encontre você João Novela Mais um sucesso Tá rolando uma conversa, eu preciso saber Mas antes da bomba explodir Quero ouvir de você Se acaso me disser que sim, eu vou acreditar Mas se disser que é mentira, vou deixar pra lá Bom bem, não vamos dar ouvido a essa gente lá fora O nosso amor tá tão gostoso E muito mais agora Parece que estamos vivendo uma lua de mel Uma vida melhor do que esta Só se for no céu CEDES DESTOMBRADOS CEDES DESTOMBRADOS Eu preciso saber Mas antes da bomba explodir Quero ouvir de você Se acaso me disser que sim, eu vou acreditar Mas se disser que é mentira, vou deixar pra lá Meu bem, não vamos dar ouvido a essa gente lá fora O nosso amor tá tão gostoso E muito mais agora E muito mais agora Parece que estamos vivendo uma lua de mel Uma vida melhor do que esta Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Meu bem, não vamos dar ouvido a essa gente lá fora O nosso amor tá tão gostoso E muito mais agora Parece que estamos vivendo uma lua de mel Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Uma vida melhor do que esta Só se for no céu Ei galera apaixonada, show novela com mais um sucesso na praça Não chora não, meu Ei você amigo, essa mulher já tem dono Por favor não toque um dedo nela, nem que seja só por engano Vá procurar outra por aí, que esteja sozinha Não quero ninguém pra competir, pois ela é só minha Se livre de um homem ciumento e apaixonado Eu tenho razões pra lhe dizer, tô desconfiado Até porque já sei, o preço de um amor vendido Por ela eu já chorei, por ela eu já fui traído E só lhe digo mais, afaste-se pra longe dela Quem sabe eu sou capaz de matar, então morrer por ela Ei você amigo, essa mulher já tem dono Por favor não toque um dedo nela, nem que seja só por engano Vá procurar outra por aí, que esteja sozinha Não quero ninguém pra competir, pois ela é só minha Se livre de um homem ciumento e apaixonado Eu tenho razões pra lhe dizer, tô desconfiado Até porque já sei, o preço de um amor vendido Por ela eu já chorei, por ela eu já fui traído E só lhe digo mais, afaste-se pra longe dela Quem sabe eu sou capaz de matar, então morrer por ela Até porque já sei, até porque já sei Até porque já sei, o preço de um amor vendido Por ela eu já chorei, por ela eu já fui traído E só lhe digo mais, afaste-se pra longe dela Quem sabe eu sou capaz de matar, então morrer por ela Quem sabe eu sou capaz de matar, então morrer por ela Só pra quem tá apaixonado aí João Novela ao vivo Dar o jeito de arrancar você de vez da minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora, enquanto há tempo, porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração João Novela ao vivo Vem comigo assim, ó Dar o jeito de arrancar você de vez da minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora, enquanto há tempo, porque eu já vou embora Estou cansado de viver de ilusão Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais viver de ilusão Sai de mim mulher fingida, vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Música Música Só pra quem quer beber, João Novela, vivo pra vocês! Amigo garçom, traz mais uma cerveja, Estou apaixonado, é grande a dor, Que está no meu peito, acesa a solidão, Não demore, amor! Me fazer feliz, é o que eu sempre quis, Mas venha, amor, é grande a dor, Que está no meu peito, acesa a solidão, Não demore, amor! Eu estou sofrendo, amor, amor, Vem pra mim! Eu estou querendo, amor, amor, Vem pra mim! Amigo garçom, traz mais uma cerveja, Que estou apaixonado, é grande a dor, Que está no meu peito, acesa a solidão, Não demore, amor! Me fazer feliz, é o que eu sempre quis, Mas venha, amor, é grande a dor, Se não vou chorar, Posso até me embriagar, Mas não demore, amor! Eu estou sofrendo, amor, 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 Vem pra mim! Eu estou querendo, amor, 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 Vem pra mim! Eu estou querendo, amor, 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 Vem pra mim! Eu estou querendo, amor, Amor, Vem pra mim! Ei, galera, aqui é a Jô Novela, volume 5 pra vocês! Ela diz que eu sou o seu amor primeiro, E não é ninguém melhor do que eu, nesse mundo inteiro, Quando está comigo, ela é só paixão, amor e ternura, Fala que você, foi só uma ilusão, só uma aventura, Pois ela me diz, que só é feliz, quando está comigo, Que eu sou maior, e você é só um simples amigo, A gente perdeu, nem você, nem eu, vai cantar vitória, Não há ganhador, só há perdedor, nessa louca história, Não há ganhador, sim, nem você, nem eu, vai cantar vitória, Não, vamos brigar por ela, ninguém é dono dela, Nem eu, nem você. Pois ela me diz que só é feliz quando está comigo Que eu sou maior e você é só um simples amigo A gente perdeu, nem você nem eu vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor nessa louca história Não vamos brigar por ela, ninguém é dono dela Nem eu nem você Não, não vamos brigar por ela Quem é dono dela? Nem eu nem você Música Cuidado pra não chorar, essa é mais romântica, hein? Jornalvela ao vivo Música Ela tem um olhar irresistível Seu corpinho lindo chama atenção Pense numa mulher que tem o poder Da sedução Pense numa mulher que tem o poder Da sedução Música Quem é que não fica apaixonado Mais que um diamante, vale um beijo seu Música Imagino em uma noite de amor Só ela e eu Imagino em uma noite de amor Só ela e eu Não perca tempo Venha vamos conversar Deixe o romance Entre nós dois rolar Tudo nesta vida eu já passei Já sorri, mas já chorei Por amor fui machucado Isso é apenas o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Música Hoje o que sinto É algo sobrenatural Música É a essência Do amor em um casal Música Hoje o que sinto É algo sobrenatural Música É a essência Do amor em um casal Música Ei galera Não chora não garoto João Alvelo ao vivo Música Tudo nesta vida eu já passei Já sorri, mas já chorei Por amor fui machucado Isso é apenas o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Música Hoje o que sinto É algo sobrenatural Música É a essência Do amor em um casal Música Hoje o que sinto É algo sobrenatural Música É a essência Do amor em um casal Música Malvinha trai, trai, trai Novinha trai, trai Novinha trai, trai Mas o seu beijo tem sabor de mel Novinha trai, trai Novinha trai, trai Mas tem valor na cama de um hotel Música Te liga aí Jô Novela ao vivo Novinha trai, trai Música Como é que vai ficar o mundo Tanta traição Estou baseado em muita gente Que não tem coração Quero descartar minha inocência Porque me entreguei Tá pesando em minha consciência Novinha trai, trai Me apaixonei Novinha trai, trai Novinha trai, trai Mas o seu beijo tem sabor de mel Novinha trai, trai Novinha trai, trai Novinha trai Novinha trai, 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 trai Ela tem o jeito meigo e doce, não dá pra perceber Que por dentro é muito perigosa, paixão que faz doer Mergulhei o tanto quanto pude, se isso não bastou Apostei o máximo da vida, nada adiantou Novinha trai, trai, novinha traiçoeira, mas o seu beijo tem sabor de mel Novinha trai, trai, novinha traiçoeira, mas tem valor na cama de um hotel Novinha trai, trai, novinha traiçoeira, mas o seu beijo tem sabor de mel Novinha trai, trai, novinha traiçoeira, mas tem valor na cama de um hotel Malvinha trai, trai, malvinha traiçoeira Mas o seu beijo tem sabor de mel Malvinha trai, trai, malvinha traiçoeira Mas tem valor na cama de um hotel Jou novela ao vivo garoto, não chora não Você é a minha história, em toda trajetória Passando bem ou mal, tamo junto até agora Você é a minha história, em toda trajetória Passando bem ou mal, tamo junto até agora Tamo junto até agora Somos dois apaixonados Dividindo em uma cama Ombro a ombro e lado a lado É assim com quem se ama Só me resta agradecer Porque Deus me deu você Rosa perfumada Se o destino já atrasou Vamos gozar esse amor Não falta mais nada Porque você é a minha história, em toda trajetória Passando bem ou mal, tamo junto até agora Jô novela ao vivo Somos dois apaixonados Dividindo em uma cama Dividindo em uma cama Só me resta agradecer Só me resta agradecer Só me resta agradecer Porque Deus me deu você Rosa perfumada Se o destino já atrasou Se o destino já atrasou Vamos gozar esse amor Não falta mais nada Não falta mais nada Porque Você é a minha história, em toda trajetória Passando bem ou mal, tamo junto até agora Você é a minha história, em toda trajetória Passando bem ou mal, tamo junto até agora Assim ó Me lembro que um certo dia eu falei assim Se por acaso ela voltasse outra vez pra mim Jurei que lhe entregaria até a minha vida Que mal palavra lançada pro meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Foi mal palavra lançada pro meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando o amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Para não sofrer tamanha solidão Quando o amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde Quando a gente perde um grande bem Eu fui derrotado Pra que tanto desespero O que eu falei Amanha solidão Eu fui derrotado Eu fui derrotado Eu fui derrotado Eu fui derrotado Eu estou apaixonado pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha, no zap zap fica me provocando O dia inteiro, mandando vídeo peladinha Lá do banheiro, vê se você é gostosa aqui na minha cama Eu quero ver você, dizer que me ama Larga a internet, vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho pra ficar contigo E vamos fazer o zap 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 A noite inteira E vamos fazer o zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer o zap 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 A noite inteira E vamos fazer o zap 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 Da nossa maneira Essa minha vizinha é demais Eu estou apaixonado pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No zap zap fica me provocando O dia inteiro Mandando vídeo peladinha Ai meu Deus Lá do banheiro Vê se você é gostosa aqui na minha cama Eu quero ver você dizer que me ama Larga a internet e vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho pra ficar contigo E vamos fazer o zap 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 A noite inteira E vamos fazer o zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer o zap 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 A noite inteira E vamos fazer o zap 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 Da nossa maneira Acho que perdemos o controle A situação Pelo amor de Deus Vê se entende O meu coração É difícil mas não é impossível Joga fora Este seu ciúme possessivo Nos devora Se ainda há tempo de reconstruir Aproveite enquanto estou aqui Ele garante de ser sempre assim Não sei se eu sei responder por mim Não sei se eu sei responder por mim Eu e você vivemos juntos Então por que brigar Deixe o amor Deixe o amor falar mais alto Não me peça Eu e você nos amamos muito Então pra que negar Deixe o amor falar mais alto É o que interessa É pra nós dois Sim Meu amor Pra nós dois Sim É o amor Não chora não Joga o velho ao vivo Acho que perdemos o controle Da situação Pelo amor Pelo amor de Deus Vê se entende O meu coração É difícil mas não é impossível Joga fora Este seu ciúme possessivo Nos devora Se ainda há tempo de reconstruir Aproveite enquanto estou aqui Ele garante de ser sempre assim Não sei se eu sei responder por mim Eu e você vivemos juntos Então por que brigar Deixe o amor falar mais alto Não me peça Eu e você nos amamos muito Então pra que negar Deixe o amor falar mais alto É o que interessa Pra nós dois Sim Meu amor Pra nós dois Sim É o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu tava no forró e uma garota linda Ali dançando e o celular na mão Sorrindo sem parar, filmando todo mundo Eu não sabia a sua intenção Eu tava no forró e uma garota linda Ali dançando e o celular na mão Sorrindo sem parar, filmando todo mundo Eu não sabia a sua intenção Eu viajava no seu rebolado Ela mexendo quando me olhou Convidei ela para tirar uma selfie Veio sorrindo e me beijou Está bombando o vídeo na internet O beijo explícito que ela me deu Garota, seu beijo virou grande sucesso Agora todo mundo quer um beijo seu Está bombando o vídeo na internet O beijo explícito que ela me deu Garota, seu beijo virou grande sucesso Agora todo mundo quer um beijo seu Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate Beijo na boca, todo mundo quer Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate E quanto mais de uma linda mulher Mas eu tava no forró e uma garota linda Ali dançando e o celular na mão Sorrindo sem parar, filmando todo mundo Eu não sabia a sua intenção Eu viajava no seu rebolado Ela mexendo quando me olhou Convidei ela para tirar uma selfie Veio sorrindo e me beijou Está bombando o vídeo na internet O beijo explícito que ela me deu Garota, seu beijo virou grande sucesso Agora todo mundo quer um beijo seu Está bombando o vídeo na internet O beijo explícito que ela me deu Garota, seu beijo virou grande sucesso Agora todo mundo quer um beijo seu Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate Um beijo na boca, todo mundo quer Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate E quanto mais de uma linda mulher Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate Um beijo na boca, todo mundo quer Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate E quanto mais de uma linda mulher Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate Um beijo na boca, todo mundo quer Um beijo quente, um beijo doce Com sabor de chocolate E quanto mais de uma linda mulher Se eu disser que não me apaixonei Por você, amor Na verdade eu nem disfarcei Porque já notou Se existe alguém que te quer Mais do que tudo Sem preconceitos Não quero uma outra mulher Não me preocupo com seus defeitos Se você quiser me deixar por aí Pode ir embora que eu não vou chorar Com os meus amigos vou me divertir E amanhecer numa mesa de barra Não quer dizer que eu lhe esqueci Esse é meu jeito Mas amo você Vou beber todas e um pouco mais Só que amanhã vou voltar pra você E o telefone do sucesso é 098-8103-8666 Se eu disser que não me apaixonei Por você, amor Na verdade eu nem disfarcei Porque já notou Se existe alguém que te quer Mais do que tudo Sem preconceitos Não quero uma outra mulher Não me preocupo com seus defeitos Se você quiser me deixar por aí Pode ir embora que eu não vou chorar Com os meus amigos vou me divertir E amanhecer numa mesa de barra Não quer dizer que eu lhe esqueci Esse é meu jeito Esse é meu jeito Mas amo você Vou beber todas e um pouco mais Só que amanhã vou voltar pra você Ah, 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 vou voltar pra você Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que meu papel De homem sempre fiz Os nossos erros Quem vai apagar Mas ai de quem errar Não viverás feliz A outra é você A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrar meu sofrimento Pois já quebrar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrar meu sofrimento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Para não me apaixonar E o meu sofrimento E o meu papel E o meu papel De homem sempre fiz Eu fiz Os nossos erros Os nossos erros Os nossos erros Quem vai apagar Mas ai de quem errar Não viverás feliz Não viverás feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não viverás feliz Não viverás feliz Não viverás feliz Não viverás feliz Pois já quebrar meu sofrimento A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não viverás feliz Não viverás feliz Não viverás feliz Não viverás feliz Pois já quebrar meu sofrimento 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 Se inscreva no canal João Novela, sucesso Com este corpo de menina linda Este sorriso de mulher parceira És o tesouro que eu procurava O sonho bom, a paixão verdadeira Que eu conheci E me entreguei Em você eu vi Tudo que eu sonhei Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o seu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu Com seu calor E me conduziu Pra fazer amor Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo Olha seu corpo nu Fiquei molhado Fiquei molhado de tantos desejos Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o seu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu Com seu calor E me conduziu Pra fazer amor Ao entrar no quarto Você ligou a luz do abajur Achei tão lindo Olha seu corpo nu Fiquei molhado de tantos desejos Perdi o juízo Peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio Com seus loucos beijos Fui ao doírio 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 Fui ao doírio